Música World Food Program considera a manutrição às e à timor-leste da população maioria moris vulnerável. Música Well, at the moment, you know, we have a huge rate of malnutrition in terms of chronic malnutrition. You have 47% of your population is in chronic situation. There needs to be a review of what are the drivers of that malnutrition. And many drivers are related to food insecurity, to poverty, to unemployment, to lack of economic means for people to be able to have the possibilities to maintain a family healthy and nourish. Well, I think the basic drivers of malnutrition here is poverty. People are not able to afford quality food. And then if you are not able to afford not only the quantity but the quality, then your children are going to be malnutrious. And then you are not going to be able to have a generation that grows in health. Antes de tercimento, WFP ou governo timor-leste é um convite em que discutir com a segurança em que não é a nutrição para a nutrição no meio do combate malnutrição em que é timor-leste. Além da WFP, o Ministério do Saúde nos rala um acordo de ida com a UENSAATO responde para a situação de segurança em HAN e Rai LARAM. O Governo do Japão nos apoia o orçamento do Governo do Timor-Leste, e o WFP, Hamuto Crihontolo, o Programa de Nutrição que implementa o município em HANESANDILI, MANUFAI, RAIWA, BAUCAU, MANATUTU, é mera no beneficiário nebe acessa ona ba programane Hamuto Crihontolo Nulum. Agustin da Costa, GEMEN.